As suas indicações foram feitas na Câmara hoje? A indicação que eu fiz é sobre uma tabu lá do Heraldo Doutor e do Tito, Antônio do Tito, lá na Fúrnia, que está muito ruim, eu fui lá onde, na peça, então o morador pediu que dá manutenção desse tabu mais rápido possível. Então o prefeito, o secretário de óbito está olhando mais rápido. E a outra, eu digo, a Praça da Matriz, com o tempo de seca do Fri, fica muita poeira, então a jardinária fica tudo seca e poeira, então peço o prefeito que está mandando voar também. E a outra é da Sagrada Família, está faltando lâmpada lá de cima da igreja, está muito escuro, então eu peço que ele já aproveite e coloque as lâmpadas de LED já para ficar beleza para nós.